Na cidade de Turmalina, no vale do Jequitionha, uma câmera de segurança de um supermercado flagrou o furto de 300 isqueiros do depósito da loja. A polícia militar teve acesso às imagens e registrou a ocorrência de furto. O homem que invade o estabelecimento não foi notado pelo funcionário, que não desconfiou de nada. O suspeito usa roupa social e se passa por vendedor ou representante comercial. A polícia acredita que ele é morador da cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, e estava em Turmalina aplicando golpes. Os militares continuam rastreamento para fazer a prisão desse homem.